E aí mozão, o que chegou aí? Acabamos de chegar do show contra a 100 Tips E chegou um orgulho muito legal aqui para mim O famoso arco e flecha Vamos ver como que é, né? Parece bem ruim, sendo bem sincero, parece muito ruim O que você acha? Pelo tamanho Pelo tamanho já está duvidoso E se você me perguntar, olha É para colocar as flechinhas Marito, Marito, por que eu vou te responder e por que não? É verdade Estamos aqui, como todas as crianças Olha, eu vou fazer, como é que você colocou? Você colocou assim, né? Sim Porque são nós Vamos fazer uma flecha aqui, o orgulho está jogando pingue-pongue Vou tentar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano, vai acabar os trens e não sei, nós acertamos Não, é difícil, né? Não, é difícil, né? Com muita resistência de vento Preciso algo mais Ai, suas merdas Estou errando tudo, não? Não, acho que eu tenho um arquipaixo aqui, mano Ah Que isso O que é isso? O Pein O Pein 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 Ele por favor Bom Errei tudo contra os meninos, agora eu vou macetar um boia O boia Para que não saiba, eu não sou manager, vou tentar macetar ele Vou abrir o setem Quem está aqui vai tomar Ai, depende de pagar Ai, então E E Atenção a tortura. Olha, o primeiro é o carro vermelho. Não boia, não boia. Cara, isso aqui é muita foda, irmão. Não boia, que tá na varanda. Tá na varanda. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Pro YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo. E não se esquece de passar no primeiro link da descrição, pra dar uma olhada nas canecas do canal. E se você quer um modelo de caneca diferenciado, é só chamar a gente no Instagram. É isso, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.